Cheguei no baile funk, estava lotadão Uma gatinha do lado, pegou na minha mão Fechou a minha boca no meio da balada E começou a dançar no estilo assanhada Descia e levantava, empinando a bunda Eu atrás da gatinha, segurando na cintura Já tava doidão, chapado de uísque E a gatinha me atiçando Jogando a bunda pro lado, pro outro Os parceiros só olhando Eu fiz o meu papel, representei com o MC E ela de marcação Me chamando pra sair, ela tá cheia de tesão Rebolando igual sapeca Acho que essa mulher tá com fogo na perereca Tu quer fazer amor, mulher? Vem que a hora é essa Eu vou apagar o fogo da sua perereca Loira, ruva e morena Vem santinha e sapeca Eu vou apagar o fogo da sua perereca Cheguei no baile funk, estava lotadão Uma gatinha do lado, pegou na minha mão Fechou a minha boca no meio da balada E começou a dançar no estilo assanhada Descia e levantava, empinando a bunda E eu atrás da gatinha, segurando na cintura Já tava doidão, chapado de uísque E a gatinha me atiçando Jogando a bunda pro lado, pro outro Os parceiros só olhando Eu fiz o meu papel, representei com o MC E ela de marcação Me chamando pra sair, ela tá cheia de tesão E rebolando igual sapeca Acho que essa mulher tá com fogo na perereca Quer fazer amor? Vem que a hora é essa Eu vou apagar o fogo da sua perereca Loira, ruiva e morena Vem santinha e sapeca Eu vou apagar o fogo da sua perereca Tu quer fazer amor, mulher? Vem que a hora é essa Eu vou apagar o fogo da sua perereca Loira, ruiva e morena Vem santinha e sapeca Eu vou apagar o fogo da sua perereca Vou te dar um mumpo e papo Se liga na parada Pode vir, cai de boca Chupa, chupa, mas não baba Suas amigas tão ligadas Que na cama eu sou foda A última que eu peguei Tá na cadeira de roda